E aí, meus manos, aqui quem fala é o Zé, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu espero que sim, porque aqui nós estamos na mais perfeita paz. A gente fez aqui a nossa continha no mirinha, né? E aí eu fui dar uma pisulhada no ponto de progressão, como tá sendo a questão de farm e essas coisas no quesito geral, pra gente poder dar sequência a essa série de conteúdos aqui, né? Tendo em vista que a gente vai fazer alguns tipos de transações da parte do P2P e, no caso do mirinha, a quantidade de pessoas realmente impacta no rolê aí, tá? Então, ponto de vista de quanto tá rendendo, como tá rendendo essas coisinhas, a gente vai lançar lá no nosso grupinho do Telegram, que não é VIP aberto, qualquer pessoa pode entrar, tá? Apenas pra a gente poder beneficiar a galera que tá ativa no canal nisso daí. E aí, a gente vem trocar uma ideia, né? A respeito de progressão de personagem, o que é que a gente tá fazendo e como a gente tá aqui com sete dias de bonecote, com esses parâmetros aqui totalmente free to play. Primeiro ponto, tá? O que é que vocês entenderem? As quests primárias do mirinha, as quests azuis, né? Elas tão fornecendo pra gente alguns recursos a mais do que a época anterior do Mi 4. Então, assim, o jogo hoje ele se torna mais fácil pra novatos, tá? Uma das coisas que ele fornece é as nossas pedrinhas amarelas, roxas e outras pedras especiais que a gente não tinha acesso aí, né? Na outra parte do mirinha, beleza? E com isso, a gente acaba conseguindo fazer a situação que eu tô fazendo, que são alguns itens pra parte do Tier 4, mais mais itens de codex. Com isso, girar gold e com gold pegar outros recursos que a gente vem precisar. A gente vem, vai passar uma parte mastigada nisso daí, tá? Não se esquentem a cabeça, porque a nossa votação de jogos, ela tá saindo hoje, né? Com o resultado lá no Telegram também, dos jogos que a gente vai trazer pro canal. E a gente vai saber à noite se o Mi 4 vai ser um desses tipos de jogos que a gente vai trazer, né? Sendo, vai sair o trônia mastigada de tudo que a gente tá fazendo, beleza? Não sendo, vão sair vídeos mais periódicos, mas também vai continuar o conteúdo do mirinha aí, tá? Outra coisa que beneficiou muito é que, no final do ano, por coincidência, tá? Eu não tava sabendo disso, a gente foi introduzido também ao evento de Natal, que infelizmente a gente não pegou inteiro, nem vai pegar, né? Mas a gente conseguiu pegar um pouquinho. Porque o evento de Natal, quem não tivesse jogando o evento de Natal por completo, conseguiria aí, né? Adquirir dois pets da qualidade épica, porque a gente tinha o login de 7 dias, que dava uma quantidade de status, e o login de 14 dias também. Infelizmente, a gente não vai conseguir pegar o de 14 dias, porque ele vai acabar no dia 8. Então vai 1, 2, 3, 4, 5. A gente para um dia antes, né? Infelizmolto, infelizmolto, a gente não vai conseguir pegar mais um petzinho épico aí, né? Mas acontece. Então, ele ficou do dia 12 de dezembro até o dia 8 de janeiro, né? É bastante tempo que a galera conseguiu pegar aí. E daria dois pets épicos no total. A gente conseguiu pegar outros 7 dias, e com isso a gente teve o nosso primeiro pet épico, né? E foi esse pet aqui, pra mim era novidade, na minha época eu não tinha esse aqui, tá? Pets são invocadatos. E aí, o que é que a gente tá fazendo? Por que que a gente não tá faltando tanto nessa parte de conteúdo do Mira? A gente tá fazendo as nossas progressões de conquistas, tá? E essas progressões de conquistas, elas são algo bem tranquilo, porque você consegue clicar aqui e ver o que é que você precisa subir da parte da conquista, tá? E agora, ele tá pedindo pra gente fazer aqui o mistério do chifre de Nefariops. A gente fez um dos pergaminhos, que foi bem facinho, né? E aí, a gente tem aqui os mistérios do chifre de Nefariops, tá? E aí, entre o ponto. Primeiramente, a gente tem o canal do Mano Portuga aí, né? Que eu não conheço, nunca nem vi, mas ao mesmo tempo vi. E foi o ponto aí, que tipo, quando eu jogava Mira, ele fazia tutoriais e os vídeos dele estão online ainda. Então, esses vídeos servem como tutoriais pra esse tipo de conteúdo. Eu vou deixar o link do canal do Portuga na descrição aí, beleza? Outro ponto. Esse evento de Natal ainda tá rolando e ainda dá tempo, tá? A gente também consegue pegar esses fragmentos ao longo do dia, mil fragmentos desses por dia, tá? E vindo no NPC aqui do I1, 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 não sei como é que tá falando isso, louco. A gente consegue trocar, porém, em materiais. Eu escolhi pegar espíritos Sem invocações de espíritos Sem invocações de habilidades E sem invocações de itens de dragão E com isso A gente conseguiu Fazer os nossos espíritos azuis Praticamente inteiros Com essas invocações Completamos os verdes E também Pegamos e aprimoramos As nossas habilidades Para dar um ponto de ignição Para esse rolê Lembrando que a gente está no NIA14 No vídeo eu falei uma coisa E botei outra coisa no comentário Mas se você for no NIA13 Se preocupe, dá para trocar Com as invocações de itens de dragão A gente acabou conseguindo fazer Uma escaminha épica E também um couro épico E a gente vai focar diretamente nos itens vermelhos Precisa fazer isso para poder pegar E gerar receitas, Zé? Não, a gente vai focar no marketing de gold Entretanto A gente vai focar em fazer os itens vermelhos também Porque os itens vermelhos Tem um valor monetário Para ser comercializado Caso ele venha tradeável E ele vindo tradeável A gente vai fazer a venda E já é uma a mais Que a gente vai agregando E de vista que tem itens Que vão por 3 mil 4 mil de ouro Então a gente pode pegar E fazer essas partes aí Para poder agregar Uma receita a mais Periodicamente Fazer um item Dois itens por mês Bem tranquilão aí Beleza? Então seria esse o ponto Que a gente está tomando Para poder conseguir fazer os aprimoramentos Por que que a gente vai focar Na conquista agora, tá? A conquista Ela vai impactar diretamente No que a gente consegue fazer no game, tá? E tanto para adentrar Os outros pisos do vale Que vai ser onde a gente vai focar No nosso farm de aço negro A gente vai precisar ter Essa conquista nivelada Quanto também Para poder conseguir subir O nosso nível de poder, tá? Tendo em vista que A conquista que permite Que a gente consiga Outras coisas no game Dentre elas, né? Dentre elas A gente vai ter aqui A implementação Dos slots de espírito, né? Então assim Eu preciso subir O meu portão dimensional Agora para o nível 5 Eu já tenho a minha torre principal Mesmo princípio Que a gente falou no outro vídeo Sobre princípio e ideologia de jogos, tá? Aí a gente entra no ponto Que dentro de um jogo Você consegue acabar Encontrando um princípio De outro game, beleza? O que seria isso? A gente está no jogo Em um RPG, tá? Porém A gente consegue ver aqui Aquele estilo de play Dentro desse cenário específico Da conquista Relacionado a jogos Estilo Clash of Clans Jogando essa pegada Assim, por quê? Porque a gente vai ter Um prédio principal Assim como no Eternal Paradox Também E esse prédio principal Ele vai ser responsável Pelo nível Dos nossos prédios secundários Aqui, né? E esse nível Dos prédios secundários Só um instantinho Alô Alô Daqui a pouco eu te ligo Daqui a pouco eu te ligo Então, nesses prédios principais Aqui A gente vai fazer Ter como subir O nível dos prédios secundários Vai desculpar a ligação aí, tá pessoal? Mas eu não estou afim De fazer corte nesse vídeo, não E isso Vai permitir Com que A gente consiga Progredir Como um todo Gerar mais Esclamamento de poder Ser apresentado Outros conteúdos Do game A gente vai ser apresentado Outros conteúdos Do game Tanto de Ride Boys Quanto de Rapins E com isso A gente vai conseguir Gerar o nosso Famoso Snowball Na parte do Farm Então Vai ser essa Pegada Que a gente vai seguir Tá Pra isso A gente vai fazer A parte do Mistério Agora Então Vamos lá Há um critério De informação Eu vou deixar O nível do O vídeo do Portugua Aqui, né Mas o Mistério Você consegue identificar Por essas Esse símbolozinho Aqui de pergaminho Tá Então esse símbolo De pergaminho Ele vai dizer Onde está o Mistério Pô Zete Não sei Como teleportar Para os mapas Quais mapas São certos Quais mapas Não são Beleza Vocês conseguem De duas maneiras Primeiro Se você tiver Um entendimento Para conseguir Ver a parte Do nome Do mapa E afim Você consegue Ver no próprio Pergaminho Onde ele está Falando Onde você tem Aqui O pavilhão Do dragão Então Quando eu venho Aqui no No mapa Eu estou Aqui no Pavilhão Do dragão Certo Então assim Eu consigo Saber esse ponto Caso Vocês tenham Essa dificuldade Aí Basta Com que vocês Peguem E façam O passo a passo Do ctrl c Ctrl v E para isso A gente vai Deixar O vídeo Do nosso Manolo Portugues Beleza Na descrição Para vocês Conseguirem Dar esse Ctrl c Ctrl v Certo Essa é a Partezinha Que a gente Quer trazer De atualização De porquê A gente não está Atrasando A parte Do milho Porque é isso Que está decidido São vocês Meus manos E a votação Está rolando No telegram Hoje Até hoje Já tem 3 dias Está rolando Então se é O tipo De game Que tu Quer ver Se é O gênero De jogo Que você Quer ver Vai lá E vota Porque hoje É a noite Na nossa Live Noturna Que vai começar Por volta Da 7 A 7 E meia A gente Vai estar Encerrando Na live E decidindo Os jogos Que a gente Vai colocar Juntamente Com a nossa Gameplay diária Do Lineage 2 Fechou? Então é isso Meus manos Um prazer Ter vocês Aqui no canal Tamo junto De mais Eu sou o Zé Tifo